Bom dia, meus amigos! Que imagem é essa, né? Tô parado aqui no posto Décio Curupi, Tocantins, bem aqui perto do pé de manga. Tô saindo aqui agora, vamos passar pela cidade de Curupi, vamos filmar, tá? Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindos a mais uma Humilde Viajada! Ó, o caminhão do posto Décio ia sair e até segurou. Vamos passar aqui. Então, é isso aí, hoje é dia 29, né? Hoje é dia 29 do 7 de 2022, são 8h12 da manhã. Estamos saindo aqui do posto Décio Curupi. E vamos pegar a BR-153, sentido sul, sentido Goiânia ali. Bora que bora! Vamos cair aí na BR-153, ó. Essa área que tá pedagiada, né? A Aliança tá mais pra frente, mais pra trás aqui, quer dizer, né? De Aliança agora até lá no Anápolis tá pedagiado. Pedagiado, que era... Pedagiado só tá no Anápolis, né? Agora, pedagiou do Aliança e Tocantins aqui até lá no Anápolis. Tá um tapete, tá muito bom. Então, é isso aí, ó. Cidade de Curupi, Tocantins. Linda e bela. Cidade grande aí, muito boa. Bacana, pessoal. Então, é isso aí. Devagarzinho, devagarote, vamos que vamos, né? Ó, funcionária Toyota de carros, Ipeco. Autorizada Michelana, Ipeco, Confeze. Tem tudo, tem fogo, tem Scania. Muito bacana aqui a cidade de Curupi. Famosa e forte no estado de Tocantins. Até o imperador. Então, é isso aí. Vamos que vamos. Mais um dia, mais uma viajada. Um forte abraço aqui. Eu vou mandando uma vez, não vou me esquecer. Pessoal de Curupi. A M670. Um abração bem forte pra todos aqui de Curupi. Pro visitar o Tocantins. Quem gosta de rodar aqui é eu, viu? Bécio vinha toda semana. Muito bom. Tocantinsão. Então, é isso aí. Vamos fazer essa filmagem nessa travessinha. Travessinha da cidade. Perímetro urbano Curupi. Perímetro urbano Curupi. 671, o Cinti do Sul. O KM, né? É o que nos identifica na rodovinha, né? Nós caímos. Então, bora que bora. Tô me entrando aqui, né? Não passa dentro da cidade, né? Não é uma... Mais uma daquelas que a BR não passa dentro. E aí, o som doido, rapaz, o som começou a tocar sozinho. Mas é... É melhor, né? Porque esse negócio da BR passar dentro da cidade não existe, né? Porque o trabalho, o trânsito e tudo mais, né? Não dá certo mesmo. Então, é isso aí, ó. Mas vamos com o conjunto da Réus, lá de Araranguá, né? Acho que é Araranguá ali, né? Araranguá sombrio, Réus. Acho que era Araranguá, né? Acho que era Araranguá. Coet sombreio, ai, ai, ai. Mas é por ali. BR-101 Santa Catarina. Mais outro hotel grande aí, ó. Nossa direita do vídeo aí, ó. É o Plaza Hotel. Bem grande. De Napa. Plaza Hotel. Vamos embora que bora. Botar pra cortar, né, pessoal? Que eu tô leve. O pessoal tá pesado aí, ó. Bem porque eu ficar andando, né, na direita. Aí outra carreta da Réus. 25 metros e 80. Pelo jeito eles puxam ali o Arroz Fazenda, né? A lona da justiça ali, Arroz Fazenda. Rede de ar. Supramercados atacadão, né? É, atacadão. Lugar de comprar barata. Essa propaganda eu me esqueço, mano. Ah, aqui é cliente do atacadão. Então, bora, pessoal. Cortando o Curubi aqui, ó. Até mais tarde, se Deus quiser. Quero ver se eu tô no Goiânia. Goiânia. Capital do sertanejo e da mulher bonita. Curubi. Curubi. Tocantins. Cariri. Formoso do Araguaia. É só ir seguindo reto aí. Então, é isso aí, né, pessoal? Vamos lá, pessoal. Bora, que bora, que bora. Devagarzinho, devagarote. Figueiro. 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 Desse jeitão aí, ó. Bastante comércio. Bastante, 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 mesmo. As margens aí da BR-153 aqui em Curubi. Hotel, oficina, lojas de lojas. Ó. O dia. Bem grande, ó. Roda mais pneus. Logo na frente aí, a Scania. Tem um ônibus ali, uma cantora ali, um ônibus, pode ser a Nayara Azevedo, né? Ah, não. A Liana Macego. Não, por isso. Quebrou. Acontece. Scania. E a Volvo mais na frente. A Liana Macego. Atravessamos a cidade toda. Do lado de cá. Ó. T-O-B-R-153. Informando ali. Depois que acabamos de atravessar a cidade. O KME. Sentido sul, né? Que nós estamos. O KM 677. Base de serviços operacionais. É uma base da concessionária, né? Aqui. Que você pode parar, beber água, no banheiro. Precisar de algum atendimento, alguma coisa. Tem uma base, ó. Bem na saidinha de Curubi. Então, é isso aí, ó. Logo na frente. Aqui, bem na saidinha da cidade. Está em um lugar tranquilo. A Volvo. Caminhões e ônibus. Caminhões Volvo. Caminhão do transportador brasileiro. Olha, ó. Tem a John Deere. Mac Campo. John Deere. Tratores. Tem aqui também a Semar. Pepsi. Guaraná. É uma distribuidora de bebida. E aí a Volvo. Volvo Suécia. É enorme, ó. Olha, vai lá. Está funcionando hoje, né? Hoje é sábado. São 8h22 agora. Então, agora. Agora, agora, agora. Passando mesmo. Saímos fora totalmente da cidade. TR 153 Rodovia Transbrasiliana. Sentido. Goiânia. Bora. Obrigado a você que está sempre aí comigo. Fiel. Assistindo os vídeos. Comentando. Deixando o seu like. Deixe o seu like. Motiva demais. A curtida nos motiva demais a nos revelar. Tem tantas curtidas. É bom, né? É bom ver que as pessoas estão interagindo. Estão gostando. E se puder comentar, comente também. Deixe seu comentário do vídeo. Deixe seu comentário. Sua opinião. Sua sugestão. Bacana? Então é isso aí. Vamos que vamos. Mais pra gente aí. Arrumar um lugarzinho pra parar. Tomar um cafezinho. Que eu já tá começando a querer me dar fome. Tomar um café. KM 680. T.O. BR-153. O estado do Tocantins. Por isso aí o T.O. Né? Pra identificar. O ombro que você tá. O estado que você tá. E o sentido que você tá. Né? Sentido sul. Aqui tem uma empresa bem grande. Não sei o nome que é. Tem alguma coisa que tem a ver com grão, né? Tem o rodo caçamba, granelheiro aí. Tem bastante caminhão, ó. Bastante, bastante, bastante. Fazendão, agronegócio, agropólogo. Tem muito caminhão, ó. Muito, 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 muito caminhão mesmo. Parece que alguns estão pra descarregar, outros estão pra carregar e assim vai. Então é isso aí, pessoal. Eu vou tá finalizando o vídeo, tá? Não ficar tão longo. E... Essa foi a passagem pela cidade aí de Curubi. Tocantins. Saindo ali do Posto Décio. Alto Posto Décio. No sentido Goiânia. No sentido divisa aqui, né? No sentido que a gente tá indo pro Goiás. Então, bacana, bacana, bacanizado. Vamos que vamos. Obrigado a você que está aí assistindo até agora. Forte abraço. Deus abençoe. E tudo de bom. faster, não foi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL